flash não piscar de olhos esse é o bacon instantâneo de hoje galera essa HQ foi publicada em liga da justiça de 1 a 5 então tô com todos os volumes aqui para mostrar para vocês vou mostrar as capas essa é a número 1 a gente vai ficar mais nela só para mostrar mas tá aqui ó então todos os volumes em que foi publicado em cinco partes flash não piscar de olhos essa HQ é muito legal pelo seguinte a gente tá falando aqui do Wally West galera depois de tudo que aconteceu recentemente com ele ele vai encarar ali uma situação ele vai correr porque ele decide entregar os poderes dele e deixar de ser o flash depois de tudo que aconteceu e o que acontece é que ele acaba sendo jogado no tempo e ele fica quicando em vários momentos importantes da história dele então ele vai até para a história ele vai para vários pontos significativos incluindo para heróis em crise e essa HQ num biscar de olhos ressignifica o que aconteceu ali em heróis em crise dando uma explicação um pouco melhor e um pouco maior porque aconteceu de terem feito dele um vilão então para quem é fã do Wally West galera recomendo demais e recomendo essa capa aqui ó que é a variante ela é super linda ela tem não só o verniz né localizado como ela tem um alto relevo aqui entre o flash e o fundo para quem é fã do personagem vale muito a pena pegar essa edição aqui como edição de colecionador porque é lindo realmente é muito bacana tá aí a nossa dica de hoje